Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e nesse momento eu estou acessando o seu dispositivo, seja o seu celular, seu tablet, seu notebook, seu computador, sua TV, para mostrar nos mínimos detalhes a Pexita, os Evangelhos Aramaicos de Exu, edição bilingue, aramaico-português, uma publicação da editora Fonte Editorial. Bom, a gente já fez um vídeo com as primeiras impressões desse material e hoje eu quero trazer um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais além, trazendo os mínimos detalhes desta obra. Bom, nesse material a gente encontra apenas os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem aqui a tradução dos manuscritos do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos, em aramaico, para o português. Boa parte dos eruditos e, enfim, das pessoas que estudam as línguas originais sustentam que o Novo Testamento foi escrito em grego. O tradutor desse material sustenta que, de fato, o Novo Testamento foi escrito em aramaico, depois foi traduzido para o grego e para os outros idiomas, já que, nos tempos do Novo Testamento, os judeus e Jesus falavam aramaico. Bom, mas vamos lá. Vamos mostrar aqui para vocês. Eu já fiz, nas primeiras impressões, uma boa análise do material, mas aqui a gente percebe que é um material bem volumoso. Parece até uma Bíblia completa, pela grossura, mas a gente tem só os Evangelhos. Eu vou explicar porquê esse material é bem grosso. Na descrição do vídeo tem um link, caso vocês queiram comprar. Tem na opção capa brochura, que é uma capa um pouquinho mais... que é um valor um pouquinho mais acessível. Nós fomos presenteados por um inscrito, o Jimmy. Quero agradecer mais uma vez a ele pelo presente. Ele mandou para a gente na capa luxo. Ele mandou o material aqui com o melhor acabamento. Mas tem também capa brochura. Aqui ele mandou para a gente, essa cor marrom, muito bonita. Tem um fitilho de marcação de página. Tem também aqui a borda das páginas na cor dourada. Vamos lá. A encadernação, uma boa encadernação. Não é ruim, tá? Embora aqui na colagem, talvez, eles poderiam ter feito com aquela cartolina mais grossa, mas ficou bom. Aqui a gente tem uma folha. Tem a primeira folha de rosto, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Tradução literal, comentada em língua portuguesa. Tá aqui o nome do tradutor. Não vou conseguir falar o nome dele, porque eu não falo aramaico, né? Mas tá aqui o nome do tradutor. É uma edição bilingua, Aramaico português 2021, fonte editorial. Então a gente percebe que ela tem comentários também. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. Todo o projeto da editora, fonte editorial. Aqui tem uma informação sobre o autor. Tem aqui o nome israelita dele, mas o nome dele é Fábio Moraes de Aragão. É um brasileiro. É um brasileiro que fez esse trabalho. Isso é muito legal. Nos enche de orgulho também, né? E aqui a gente tem o sumário do material. Então tem uma introdução. Na verdade a gente encontra, as 100 primeiras páginas, a gente vai encontrar um estudo sobre a pexita, qual foi o objetivo da obra, como foi feita a tradução, a questão da pronúncia das palavras hebraicas, transliteradas, o aramaico. Então traz aqui um estudo muito completo, de praticamente mais de 80 páginas, né? Sobre a pexita. Então, antes de você ler o material, é importante você ler a introdução. E aí depois a gente tem a introdução a Bessorá, segundo Matai, que é o Evangelho de Mateus. E ele traz aqui, página por página, todos os capítulos, né? Ou as partes dos capítulos. Eu achei isso muito legal. Para o estudo é muito bom. Olha só. Estão aqui um por um. Depois a introdução a Bessorá, segundo Yoshanã Marcos. É o Evangelho segundo Marcos. Da mesma forma. Tem aqui a Bessorá, segundo Luca. da mesma forma. E aí depois ele finaliza com o Evangelho de João. Página mil. Página mil. Aí depois a gente tem alguns apêndices e uma bibliografia. Mais de mil páginas. E eu vou explicar por que esse material tem mais de mil páginas. Embora as folhas são mais grossas, tá? Então por isso que ficou um material bem denso. Então aqui a gente tem uma pequena introdução. Uma parte onde ele vai trabalhar a introdução. Mas aqui a gente já entra naquela introdução, aquele estudo pormenorizado, onde ele vai trabalhar a história da pexita, como se desenvolveu a questão dos manuscritos em aramaico. Tudo que você precisa saber está aqui. essa parte da introdução. Então recomendo você que tiver a obra, você que for comprar a obra, ler, sabe? Fazer marcações e buscar aqui uma... Porque aqui tem a explicação do porquê eles utilizaram os manuscritos do Novo Testamento em aramaico, qual a importância disso. Provas que... Ele traz aqui... Há provas que de fato o Novo Testamento foi escrito em aramaico, segundo a posição dele. Então ele explica. Explica aqui e traz um estudo sobre isso. Tá bom? Então são cerca de... Deixa eu ver aqui. 80 páginas, né? São 80 páginas onde ele traz um estudo. Depois ele vai trazer aqui a questão das palavras transliteradas. Enfim. 80 páginas de introdução. Em seguida, a gente tem uma introdução a Bessorá segundo Matai. O Evangelho de Mateus, né? Eu vou falar no português para ficar mais fácil. Cada Evangelho, já que ele vai trabalhar aqui os quatro Evangelhos, tem uma introdução... E uma introdução muito boa. Porque aqui, por exemplo, ele vai trazer um estudo sobre o autor, né? E ele vai trazer um pouquinho também sobre o conteúdo do material. Conteúdo do Evangelho. O material que é trabalhado ali. Então, olha só. Por exemplo. Matai foi originalmente escrito como um Evangelho destinado aos leitores, os fariseus, consoante as seguintes evidências. E ele vai citar o porquê. Há 261 citações, alusões e paralelos entre seus escritos e o Tanakh. Inferindo-se daí que o público-alvo destina um autoconhecimento das escrituras. Isto se enquadra perfeitamente no perfil dos fariseus. E aí ele traz aqui. E ocorre a apresentação logo no início da genealogia. Então, ele traz provas que Mateus escreveu para os judeus. O Evangelho segundo Mateus contém vários temas principais, tal como os demais sinóticos. E aí ele vai explicando. Uma introdução muito completa, trazendo estudos. Olha só. Yeshua no Evangelho de Matai não é descrito apenas como profeta anunciado por Moshe. Moisés, né? Que interpreta a Torá para o povo de Israel, mas como superior ao próprio Moisés. Na história da tentação, Yeshua, Jesus, como Moshe, jejua por 40 dias e 40 noites. Ele desafia a realizar o milagre através das pedras que lhe dão e lhe são mostrados todos os reinos do mundo. Quando Moshe vê tão somente a terra de Canaã, enquanto Moshe morre fora da terra prometida, Yeshua para ela retorna. Associação legal que ele vai fazendo aqui com Moisés. E aí a gente entra no texto bíblico. Matai, síncope do nome Matiahu, é o nome de Mateus, tanto em hebraico como em aramaico. Significa presente de avé. Então, traz aqui um estudo bem legal nessa parte aqui. Bom, como funciona a diagramação do texto bíblico? A gente tem a esquerda, a gente vai ter a transliteração para o português ou a tradução literal para o português. E aqui na direita a gente tem o texto em aramaico, sempre lido da direita para a esquerda. E aqui ao lado a gente tem estudos ou, na verdade, notas da tradução. Então, por exemplo, você está lendo aqui. Começa Mateus assim, aqui tem o número do capítulo, capítulo 1. E aqui a gente tem o subtópico ou subtítulo que lá no índice detalhado você encontra. E a referência do capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 ao 17. A organização muito bem feita. E a gente percebe que essa organização, esse espaçamento, acaba ocupando muito espaço. Então, por isso que tem muitas páginas. Por isso que é um material benço. Então, aqui começa dizendo. Livro da genealogia de Yeshua Hamashiach. E tem o número 1 aqui do lado. Vocês percebem que tem um númerozinho aqui do lado do nome, da palavra no texto bíblico. E aí tem uma explicação aqui do lado. Então, esse número leva a explicação do lado. A palavra hebraica, Mashiach. Em aramaico, Hamashiach. Significa ungido. No Taná, lê-se que alguns reis, sacerdotes e profetas foram ungidos com óleo de cano que Havé os estava consagrando. Então, muito interessante. Ele vai trazendo algumas explicações. Então, aqui segue o texto bíblico, como eu disse para vocês. Ah, e uma coisa que eu quero chamar a atenção. Eu já ia esquecendo. Aqui a gente tem o texto bíblico. Então, aqui parou no versículo 17. E depois a gente tem um estudo. Isso aqui não é texto bíblico. Isso aqui é um estudo. O texto bíblico sempre vai ser duas páginas. Uma para aramaico à direita e a esquerda em português. Então, após o texto bíblico, a gente tem um estudo. Olha só. Sobre Yesho-Yahu. Um estudo aqui sobre isso. Ele explica alguns que não acreditam, principalmente judeus, que não acreditam que Jesus é o Yesho. Que Yesho é o Messias. Jesus é o Messias. Porque o tradutor e aqueles que fizeram o trabalho aqui, e que usam esse material, sustentam sim que Jesus é o Messias. Mesmo muitos judeus não crendo, eles creem sim que Jesus é o Messias. Tá bom? Então, um estudo bem completo sobre isso. Olha, várias páginas. E aqui a gente volta para o texto bíblico. São várias páginas mesmo, onde ele prova que de fato Jesus Cristo é o Messias. E essa sustentação aí das pessoas que não acreditam está errada. Voltamos para o texto bíblico após esse estudo, ainda no capítulo 1, agora do verso 18 ao 25. Trabalham da mesma forma. E aqui tem estudos da tradução, sempre na lateral da página. Organização bem feita. Aqui tem outro estudo, gente. A gente parou aqui até no verso 25. Mas depois, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Tem um estudo muito legal. Porque ao final aqui, quando termina essa parte do texto, a gente tem um estudo sobre Yavé. Lá no verso 20, a gente lê que um anjo de Yavé, né? Ele apareceu, apareceu para José. E aí tem um nome hebraico do Eterno. É Yavé, transiterado, que para o português explica tudo isso aqui. Tintim, tintim, tintim. E aí volta para o texto bíblico, tá? Vamos dar uma passadinha aqui mais para frente. Eu quero ler mais algumas coisas. Mas a organização é basicamente essa, tá? É dessa forma que ele vai trabalhando. Vamos aqui para o capítulo 28 de Mateus. Chegamos ao capítulo 28, a ressurreição de Yeshua Hamashiach. Ele vai trabalhando aqui. Lembra? A esquerda em português. A direita a gente tem em aramaico. E aqui na lateral a gente tem notas da tradução, algumas variantes, etc. Bom, a gente lê aqui, eu vou ler aqui uma parte aqui do finalzinho de Mateus, né? E os seus doze talmidim foram a Galil, para a montanha, onde lhes tinha determinado Yeshua. E quando o viram, adoraram-no, mas alguns deles estavam duvidando. E Yeshua aproximou-se e falou com eles e disse-lhes. Foi-me dado toda autoridade no céu e na terra, tal como me enviou meu pai, eu os envio. Vão, portanto, ensinem todos os povos e os imerjam. Imerjam, em nome do pai e do filho, e da Ruah HaKodesh. Seria o Espírito Santo, né? Engraçado, imerjam, foi a forma como traduziram. Imergi, né? Interessante isso, né? Gostei. Eu, como um bom batista, um imersionista, né? Adorei essa forma como eles traduziram, né? E a palavra é baptismo no grego e também no aramaico a gente encontra esse entendimento. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Tem um estudo aqui de Mateus 28, 19. Sempre ao final, em muitos capítulos, a gente tem esses estudos. Por isso que esse material é um material de estudo, tá? Então aqui tem a explicação. Algumas seites religiosas questionam a originalidade do texto de Mateus 28, 19, alegando que a sua redação foi adulterada pela Igreja Católica com a finalidade comprovada ao tempo da Trinidade. Não obstante, tal tese não possui fundamento, quer seja pelo ponto de vista da crítica textual, quer seja à luz da correta exegese do verso, fundamentos pelos quais mencionadas, seitas incorrem em erro ao negar a validade de Mateus 28. Então aqui traz que a pexita em aramaico e o manuscrito em hebraico falam em imersão em nome do pai, do filho e do Espírito Santo e esses manuscritos não passaram pelas mãos da Igreja Católica. Show, né? Uma prova importante sobre a fórmula batismal, já que esses manuscritos não passaram pela Igreja Católica. A Igreja Católica trabalhava sempre no grego, vamos dizer assim. Então aqui finaliza Mateus. E aqui a gente começa o Evangelho de Marcos, tem uma introdução, é da mesma forma a introdução, bastante páginas, e aí entramos no texto bíblico. Olha só que interessante. O início do Evangelho de Yeshua Hamashia, filho de Elohim. Então, vamos ver aqui a explicação 1, né? Tem aqui uma explicação da tradução. Várias fontes rabinicas ensinam que o filho do homem descrito no citado texto de Daniel é o rei Messias. Interessante. Aqui tem Yoshanã, o imersor, é o mensageiro. Então aqui o nome João Batista, eles colocaram como Yoshanã, João, o imersor. E aqui a gente já tem uma explicação sobre Marcos 1, versículo 1. E aí volta para o texto bíblico, tá bom? Então é um material muito interessante para estudo, para você conhecer um pouco, sair um pouco do grego, né? A gente sempre, eu particularmente, tem essa tese que eu defendo, e a maioria dos teólogos estudiosos defende que o Novo Testamento, de fato, foi escrito originalmente em grego. Mas a gente tem essa opção de estudar também alguns manuscritos em aramaico, fazer a comparação. E a gente percebe que, graças a Deus, o Senhor preservou vários textos, né? E no final a gente encontra a viva palavra de Deus, mesmo com algumas diferenças, né? Aqui tem um estudo sobre Lucas, capítulo 2, né? É interessante que, além desse estudo aqui, aqui tem o Shabá por causa do homem foi criado, né? Então traz aqui um estudo sobre a questão do sábado. Claro que a linha de pensamento, né? São, vamos colocar, judeus que crêem Jesus como Messias, mas aqui também, daqui a pouco eu vou mostrar lá no Evangelho de João. Vamos passar aqui um pouquinho aqui, a gente ainda está em Marcos, e a gente vai entrar aqui em Lucas, né? Deixa eu chegar aqui em Lucas primeiro, antes de ir para João, que aí vai ficar mais fácil. Então aqui tem uma introdução de Lucas. Lucas foi um médico que se tornou amigo, discípulo e companheiro do Rabino Shaul, que é Paulo, né? O Shaul. Mas vamos lá para o Evangelho de João, mas eu quero passar um pouquinho de Lucas também. Então aqui tem o texto em português, aqui tem em aramaico. Então quem sabe ler em aramaico, né? Pode exercitar a sua leitura aqui, eu não leio nada em aramaico. Aqui tem outro estudo sobre a véu eterno. Aqui tem mais estudos, mas vamos lá no Evangelho de João. Chegamos aqui no Evangelho de João. Mas eu quero entrar na introdução. Introdução a Bechorá, segundo Yoshanã. Então aqui explica um pouquinho sobre quem foi João, como foi feita, qual foi o objetivo dele de escrever o livro. Normal. E aí entramos na Bechorá, segundo Yoshanã. Bom, olha só o texto, né? Em princípio era a palavra e esta palavra estava com Elohim, e Elohim era aquela palavra. E aí tem aqui alguns estudos da tradução, mas depois a gente tem aqui um estudo ligado ao verso 1. E aí a gente tem uma certeza, através desse estudo, que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, Yeshua, que é a Torá viva, e o Pai São 1. Então, alguns estudos com relação a isso. E aqui a gente tem o entendimento que de fato eles creem, o tradutor crê, enfim, que quando o texto fala que a palavra, ou a Torá, né? Estava com Deus, e a Torá era Deus, é que de fato Jesus, ele é Deus. Eu achei isso muito interessante. Não negam a divindade de Cristo. Então, muito legal isso. Ponto positivo para esta Bíblia, tá? Para essa tradução. Interessante também a passagem da mulher adúltera, de João, capítulo 8, está presente aqui, tem uma explicação, porque os textos mais antigos em grego não possuem essa passagem, né? Mas aqui está presente, assim como o final de Marcos 16 também. Deixe-me mostrar para vocês. Vamos voltar lá. Em Marcos, deixa eu ver aqui. Esqueci de mostrar. Aqui a gente está em Mateus, Marcos, capítulo 16. Deixa eu ver se o final de Marcos também está aqui. E aí eu já mostro as duas coisas para vocês. 14, 15, 16. Exatamente aqui a gente tem o final de Marcos e aqui tem uma explicação, tá? O final de Marcos está presente aqui. Vão por todo mundo, proclamem a minha mensagem a toda criatura. Quem crer e foi imerso, viverá. E quem não crer, será condenado. Legal, né? Um detalhe, muita gente pode estar perguntando, onde que está escrito, né? Na página que você está no Evangelho de João, na parte de baixo. Eu achei que poderiam colocar em cima, né? Mas deixaram na parte de baixo, bem pequenininho, poderia colocar maior também. O número da página poderia ser um pouquinho maior. Mas acima aqui a gente tem um número do capítulo de uma forma bem visível, né? Olha só, João, capítulo 14, 1. Não deixe o seu coração se perturbar. Confie em Elohim em mim. Há muitos quartos na casa do meu pai. Caso contrário, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar. E se eu for preparar-lhes um lugar, novamente voltarei e os levarei comigo para onde eu estou, para que vocês estejam também. Ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Vai ter uma explicação, né? Sobre o caminho, verdade e vida aqui nas notas. Muito interessante. Vamos ver o finalzinho aqui de João. Eu gosto tanto do Evangelho de João, né? Aquela parte, né? Olha só. Então tem aqui. João, capítulo 25, 15. Ora, depois de comer, Yeshua disse a Shimon Keifa, Shimon Pedro, Shimon, filho de Yonah, você me ama mais do que esse? Ele disse, sim, meu senhor. Você sabe que eu amo. Então ele disse, pastorei para mim os meus cordeiros. Então tem aqui toda uma explicação. As variantes de manuscritos também. Ele traz explicações aqui. Isso é muito legal. E aí a gente encerra o conteúdo aqui dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. No final a gente tem apêndice. Apêndices ou apêndice 1, o glossário das palavras semitas usadas na tradução. Então, por exemplo, Abba, o que significa? Pai. Adã, Adão, o homem. Adão, Senhor. Porque foram usadas ali algumas palavras bem transliteradas do original, né? Por exemplo, Oxéi, Oséi. Então ele traz aqui, caso alguém tenha dúvida. Depois, um apêndice 2, textos do Tanakh citados no... Birish Shadasha. Acho que é assim que eu falo. Eu não sou muito bom no hebraico, não. Mas aqui também tem os textos citados, né? Está no antigo, cumprindo o novo, enfim. Apêndice 3, profecias messiânicas cumpridas por Yeshua. Todas as profecias aqui do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Uma bibliografia também para estar te ajudando ainda mais nos estudos. Gente, encerramos o conteúdo da Pexita, os Evangelhos Aramaicos de Yeshua. Vale a pena? Vale a pena sim. Você vai conhecer textos diferentes, pode fazer comparações, estudos, se aprofundar. Todo leitor da Bíblia, todo estudante da Palavra de Deus, estudante de teologia, estudante das línguas originais, precisa ter um material desse para suas eventuais consultas e também para estar analisando os diversos textos que a gente tem. Então vale muito a pena. Na descrição do vídeo eu deixei para vocês o link caso vocês queiram adquirir. Tá bom? Agradeço ao Jimmy que nos enviou gentilmente esse material, um inscrito muito querido aqui do nosso canal. que Deus abençoe todos vocês e até um próximo review se Deus assine. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho